Oi mundo, hoje vem com vocês, tá eu e o Isa aqui, gente, porque a gente vai fazer um vídeo de dicas, conselhos, amorosos, tudo que é tipo de coisa vai ter no vídeo, entendeu? Tudo que vocês mandaram lá no meu Instagram, sigam eu e o Isa no meu Instagram, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra ver o vídeo, compartilha o vídeo e é isso, vamos lá? Eu quero tomar um banho agora. Vamos, vamos depois desse vídeo? Tomar um banho? Tomar um banho agora. Não sei se você tinha deixado a vã. Tá. Tá. Bora lá. É, meu ex não quer nada sério comigo, o que que eu faço? É a Laura, né? Uhum. Pega um amigo dele. Pega um amigo dele, solta. Isso mesmo. Só porque a gente conhece ela, tá gente? É, a gente conhece ela, tá gente? Mas é isso, trouxa. Eu tô namorando e ele nunca me deu um motivo para desconfiar dele, mas eu ainda sou muito insegura. Ah, e essa é normal, eu também sou. Eu acho que é normal, galera. Eu, se eu converso com uma pessoa, eu não confio, gente. Eu posso estar namorando com uma pessoa, eu posso estar casada com uma pessoa, eu não confio. Ah, não sei. Gosto de um garoto, só que não consigo falar com ele impersonalmente, o que que eu falo? Eu. Eu acho que tu tem que parar de se me segura. Não, só fala com ele que fala... Tem que tentar... Tá, mas ela senta... Em ponto. Em ponto, só vai falar com... Ah, não, tu tem que saber primeiro se ele gosta de ti, porque daí tu vai perder o teu tempo falando pra ele que tu gosta dele se humilhando ou não, né? Não. Eu gosto do boy e ele gosta de mim, mas ele mora muito longe, o que que eu faço? Faz parte, querida. Amor. Da última hora da puta que pariu, mas a gente se vê todo fim de semana. Exato. A primeira vez que eu... Não, eu namoro um menino, mas ele quase não veio me ver, o que que eu faço? Termina. Olha... Boa! É, como se... Né, gente? A gente não sabe, mas... Pelo que vocês estão escrevendo aqui, parece. Pelo que você escreve. Exato. Deixa eu ler uma. O que fazer quando a pessoa não te ama mesmo, da forma que você... Ignora a pessoa, deixa a pessoa correr atrás, que daí o amor dela se fala muito... Mesmo que dou, gente, verdade. O menino gosta de mim e o dele, mas as minhas amigas não querem que eu namore com ele. O que que eu voto? É tuas amigas ou tu que vai namorar, querida? É, é tu que vai beijar na boca dele, é tu que vai... Não, amor. Então não vai na opinião das duas amigas. Aqui, ó. Que sempre... Quer pegar teu boy. É isso mesmo, sempre tem uma que vai querer atrapalhar, gente. Gosto de um... Ah, não, já foi. Deixa eu ver. Essa aqui é a família, eu gosto de um menino. Já. Ah, não. Gosto de um menino, sendo que ele é meu best que eu faço. Normal. Normal, gente. Às vezes acontece. Não dá pra ter best. Se você for um best good, assim, quantas vezes você tem uma quedinha por ele e quer pegar ele, nunca é um best best mesmo, tá? Eu gosto de um menino e ele falou que gosta de mim, só que falou que gosta da ex dele também. O nome... Corre. Corre. Qual o nome dele? Sai correndo daqui. Meu Deus, gente. Corre, menina. Corre, por favor. Minha melhor amiga é ficar dando em cima de um menino que eu gosto. O que eu faço? Dá uma... Corta o cabelo dela. Ó, gente, sério. Eu... Ai, gente, eu não tenho paciência. Lê essa daqui que me chama a atenção. Eu gosto de dois meninos e eles também gostam de mim. Eles falaram pra eu escolher um deles. O que eu faço? Pela foto, eu tenho nove anos. É, pela foto, Gabrieli. Parece que tem uns nove anos. O negócio é RD, mas RD que não sei o que. Que amiga, sei o que ela. É... Vocês já ficaram becercada por uma pessoa que nem ficou eu. Ai, que ódio. Gente, acontece. Eu juro que acontece. Isadora sabe como é que era, né, Isadora? Uhum. Era o dia todo. Eu gosto... Hã? Eu gosto há quatro anos. Ah, tá. Eu gosto de um garoto mais... Quatro anos mais velho que eu. Tem chance de dar errado? Tem. Depende da tua idade. Vamos dar exemplo que tu esteja uns 15 anos. 15, 16, 17, 18. Ai, gente. Se ela tiver uns 11, 12, 13 anos. Daí já tem um grande problema, né, amor? Um grande problema. Eu gosto de um menino, mas ele não sabe como eu chego nele. Oi, tudo bem? Eu gosto de você, vida. Me namora. Me namora. Sei que quando vou embora, chora. Você chora. Tá, deu. Acabou muito mal. Ele disse pra... Ele disse que não quer namorar agora. E eu perguntei de novo e ele disse que quer namorar. Ele é corno, mas é meu amigão. Com shape desse tamanho, gente. Eu acho que... Tu deveria pegar um amigo... Nossa. Nossos concertos... Mas tem que arrumar mesmo. Coitada. Vai, deixa eu ler. Deixa eu ler. Eu gosto de um menino que namora, porém eu sei que ele gosta de mim. Meu Deus. Hã? Aham. Como é que é a pergunta minha, mas eu já me esqueci. O menino é que eu gosto que namora, porém eu sei que ele gosta de mim. Você sabe ou é coisa da sua cabeça? É. A gente pode ser porque tem obcecado demais por ele também. Vai que ela é obcecado demais pelo menino e tá botando coisa na cabeça dela que nem existe. É, gente. Também tem. Ainda gosto dos cinco best. Não. Não falei nada, galera. Gente, eu vou... Entra e não. Não, deixa eu falar agora. Eu vou ser bem séria pra vocês. Gente, eu só conversava com ele, galera. A gente nunca nem ficou. E é isso. E ele se virou duas vezes na vida. Ai, meu Deus. Aumentava. Porque eu te agrafei. Estou conversando com o menino, mas parece que pessoalmente ele tenta me evitar o que fazer. Puta que pariu. Vai, conta de novo. Então, né, gente, ó. Vou explicar pra vocês, ó. Ele sim que... Ele te evita quando você se vê, mas conversa com ele e você com o celular. Ah, você faz assim, ignora ele. E quando ele chegar em casa e fala assim, nem falou comigo hoje, manda ele tomar no... Só quando ele fala com o Chico. É, não entendo nada mais nada. Nem eu. Ó, essa aqui é boa. Falei pra minha amiga... Pra minha amiga que estava gostando de um menino. Ela falou que ele era feio e depois pegou ele. Gente, isso é o que mais acontece na vida de uma amiga minha. Gente, coitada mesmo, né? Cuidado com quem vocês chamam de amiga. Porra ela te falar, né? Com quem vocês confiam. Com quem vocês falam. Porra é? As coisas. É verdade. Como fazer... Ah. Como tá o coração, Jay? Batendo, amor. Jay, minha amiga tá falando pra eu ficar com esse cantinho dela e agora me chama de talarica. Por que tu ficou, minha filha? Isso era um teste, tua burra! É, eu fui nessa de teste, ó. Acabou a minha vida. Quem viu, viu. Nessa de teste, ó, aqui. Tá gostando do Diego, Jay. Gente, a gente já está nos conversando, tá? No momento que acontecer algo, eu vou contar pra vocês e vocês vão saber. Toque. Ah, esqueci. Assim é legal também. Tá, vai. O que fazer quando você não quer namorar ninguém e ficam pedindo você em namoro ou pra ficar? Recusa. Ficar não é namoro? Ah, gente. Tá, mas eu não entendi. Tu não quer namorar. Tu não quer namorar, mas ficar também não quer? Então... Então... Recusa mesmo. Eu fico com um menino e ele me trata super bem, mas na frente dos amigos ele muda. Ridículo. Pega os amigos dele! Não. Gente, isso é... Eu odeio garoto assim. Conheço dois assim que... Se passa mesmo. Eu conheço dois também. Conhecia, né? Se passa. L e L. E P. Ah, tá. Ah, não. Fazer o graça mesmo, né? Mas tá. Fazer... Ah, não. Tá, não. Meu Deus adoro. Tá, vai. Agora é... Sabia que já gostei de um tal aí que você já conhece? Laura, eu sei quem é. Tu gostou do teu irmão. Ai, deixa eu ver. Ninguém gosta de mim e eu de ninguém. Beijos. É um conselho pra achar alguém bonito. Eu tinha lido uma brilhinha assim, ó. É como arrumar um contatinho. Está uma... Ó. Ah, não, 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 não. Pra você arrumar... Pra você arrumar um contatinho, você vai postar uma foto. Você vai postar uma foto bem bonita aqui. E em curtir você chama. Tem que ser um guri. Ou reais, só de olhando e tal, 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 tal. Curte. Deixa eu ver. O menino gosta de mim e eu gosto dele. Ah, tá. Não, não, não. A gente já foi. Mas enfim, gente. Já deu, né? Já vou finalizar esse vídeo. Eu e o Isadora, a gente é bem conselheiro, tá? Pode vir. Mas é isso. Um beijo. Dá beijo. Beijo, gente. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau.